Estamos de volta com o Bande Cidade. Olha, hoje é dia nacional de combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Muitas vezes as vítimas estão mais próximas do que podemos imaginar. Em Pindamonhangaba, duas mães decidiram denunciar um servidor público que estava usando as redes sociais para assediar os filhos delas. As mensagens trocadas com um adolescente de 15 anos pelo celular mostram que o suspeito começou com uma abordagem discreta, perguntando coisas simples como qual horário de estudo, se ele gosta de andar de bicicleta, até que começaram os elogios. Neste trecho da conversa ele disse, você é bonito e depois chama o menino de lindo. Em outro momento ele sugere um encontro entre os dois. A gente parava e conversava. Conversa de pertinho, escreveu. E por várias vezes pediu para o adolescente manter sigilo sobre o bate-papo. Mal sabia ele que toda a conversa estava sendo acompanhada também pela mãe do estudante. Sem mostrar o rosto, ela conta que foi surpreendida com a troca de mensagens no último sábado. O choque maior foi quando ela se deparou com uma foto das partes íntimas do homem. As mensagens de cunho sexual já estavam me deixando muito sem chão. E quando ele enviou a mensagem, eu falei, não, agora chega, não dá, que ele enviou a foto do órgão dele. Eu falei, agora chega, não dá, vamos procurar os meios legais, que é a polícia. O assédio motivou a mãe a procurar a polícia esta semana. O autor das mensagens tem 52 anos e trabalha como fiscal da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Pindamonhangaba. Na última terça-feira, a polícia foi até a casa do servidor, que foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Mas o funcionário público teve o computador pessoal e do trabalho, além do celular, apreendidos. A delegada responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas disse que o homem não pode ser acusado de pedofilia pedofilia, porque de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, só é configurado esse tipo de crime se a vítima tiver menos de 14 anos. Por isso, ele deve responder por importunação ofensiva ao pudor. Para a mãe, pior do que saber que o acusado está solto é ver o sofrimento do filho. Ele não quer ir na escola, ele está com vergonha, ele está com medo, porque ele sabe que o rapaz está solto. A gente teve cara a cara com o rapaz na delegacia, né? Então, ele está em choque, ele não dorme se você vê, ele tem que dormir no chão do meu quarto, ele não quer ficar sozinho mais. Esta outra mãe, que tem medo de se identificar, conta que o filho de 14 anos foi vítima do mesmo homem no ano passado. Ela diz que a abordagem com o menino foi uma rede social, e ao descobrir as intenções do suspeito, começou a se passar pelo adolescente em outubro. Ela chegou a marcar um encontro e avisou a polícia, que localizou o homem enquanto andava com o menino em um parque. Porque se ele estava fazendo com o meu filho, ele podia estar fazendo com o filho de qualquer um. Então, eu resolvi dar uma iniciativa para ver se conseguia pegar ele. Na época, o homem também prestou depoimento e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, esse caso ainda não foi julgado, porque o advogado da defesa alega que o homem tem problemas psiquiátricos e a justiça aguarda o resultado de um laudo. Bom, por meio de nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que está ciente do fato e que está colaborando com as investigações. Tanto que liberou o computador do servidor, que foi solicitado pela polícia e que vai passar por uma perícia. Ainda, segundo a nota, a Prefeitura desconhece qualquer informação relacionada à saúde mental do acusado e está estudando a possibilidade de afastamento temporário do servidor. Hora de conferir a previsão do tempo aqui em toda a região. A sexta-feira começou com nevoeiros e agora à tarde o sol deve predominar. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. A sexta-feira continua com o céu parcialmente encoberto na Serra da Mantiqueira. Há chance de chover no final do dia. O vento típico do outono mantém as temperaturas amenas. Em Campos do Jordão e São Vento do Sapucaí, a máxima não passa de 20 graus. No Vale do Paraíba, o sol aparece entre nuvens, que ficam carregadas no final da tarde e podem provocar chuvas em algumas áreas. Em Jacareí, Itaubaté e Cachoeira Paulista, os termômetros atingem 27 graus. No litoral norte, a nebulosidade ainda é maior com possibilidade de chuva. Mesmo assim, há períodos de abertura agora à tarde. E a máxima chega a 27 graus em Ubatuba e Caraguatatuba. Daqui a pouco no Bande Cidade, você confere a programação de lazer e entretenimento para o seu fim de semana. Em São Luís do Paraitinga, tem a tradicional Festa do Divino, com distribuição gratuita do afogado, um prato irresistível. A gente volta já já com essas informações, uma hora e oito minutos agora.